Bom, vi assistindo que tinha um coco pequeno aqui, né? Tá R$2,50 cada pequeno. Esse aqui tá R$5,00, R$5,00. Tem o suco também de outro jeito. E esse suco de uva. R$13,90. Ai, que luxo. R$13,90. Ah, tem um bombom aqui também. É de um quilo. Quanto que é esse aí? R$44,50. Bixi! Bom. Pão de mel. Esse aqui é gostoso, né? Doce. Colachinha. Vamos ver esse aqui. Quanto que é esse aqui? Não tem preço. Você sabe quanto que é esse aqui? O preço? É, não tem preço aqui. Deixa eu ver lá. Duzentos ml. Bebe do que é chocolate. Eita, até que não é caro, né? Vou levar R$1,75. Vou levar um, dois desse. Para os guritos tomar um pouco. Vamos lá. Obrigado.